Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, meu nome é Diá, eu sou Artevan e eu quero mostrar para vocês, olha que grafinha gente, de cachepô, feito com apenas um material no seu assim bem de pertinho. Aí agora você não tem mais desculpa para falar que a sua plantinha, que você não tem um lado bonito, que essa plantinha não está atraente, faça um cachepô igual a esse, e sua plantinha vai ficar bem mais atraente, tá bom? Porque você não consegue fazer um cachepô, você não tem habilidade, você não tem talento. Ah gente, isso é besteira, você consegue porque é muito fácil, esse daqui é muito fácil, até uma criança faz, e você vai fazer comigo, que eu vou te mostrar passo a passo como se faz um cachepô igual a esse daqui ó, olha que lindinho, e é feito apenas com papelão. Gente, papelão é descartar, você joga fora, você compra coisa na internet e recebe um monte de papelão, papelão é fácil de você adquirir. Vai lá no mercadinho, aí você traz uma caixa de papelão. Gente, papelão tem tudo quanto é lugar. Então antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, né? Acione o sininho, porque vocês vão receber toda novidade que tiver. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser comunicado. E olha que cada vídeo interessante que tá vindo, hein gente? Bastante coisa nova. Então bora lá aprender a fazer esse lindinho cachepô, feito com um material só, que é o papelão. E você, né? Que vai ser a mão de obra que vai fazer. Que vai ser muito facinho, que eu já falei. É muito fácil, gente. Tá bom? Então vem comigo, vem. Então, pessoal, vamos começar então o nosso cachepô. Olha, eu peguei essa tampa aqui que eu tinha, e eu acho que ela é um tamanho ideal para ser o fundo do vaso do nosso cachepô, né? E ela tem 12 centímetros, tá? Ó, eu medi aqui, ela tem 12 centímetros. Tem 12 centímetros. Então, é com essa que eu vou fazer. Se vocês quiserem fazer da mesma medida, então vocês procuram alguma coisa de 12 centímetros. Então vamos lá, ó. Eu vou precisar fazer três círculos. Um, dois e três. Aí, eu vou recortar esses três círculos com estilete. Só que eu já tenho os três círculos, né? Para a gente ganhar tempo. Mas é o mesmo, tá, gente? Ó. O que que eu vou fazer agora? São do mesmo tamanho. Eu vou prender um no outro. Vou prender assim, ó. Com cola, né? Então, eu vou passar cola. Porque esse daqui vai ser a nossa barbe. Vai ser o fundo do cachepô. Pronto, gente, ó. Já colei os dois. Agora, deixar aqui secando, tá? Agora, pôs um pezinho em cima. Pronto. Vai ficar, secar logo. E agora, eu vou... Com esse terceiro aqui, ó. Que eu até escrevi três. Nem sei se vai dar para vocês enxergar o treivinho aqui. Três. Nós vamos fazer... É... Outro círculo. Com esse terceiro aqui, ó. Sem ser com a tampa, tá? A gente não vai mais usar a tampa. Vou até tampar aqui. Tampei a ração da gata, que é da ração da gata. E vamos fazer aqui... Mais um círculo aqui, ó. Nós vamos usar... Essa daqui. É... Esse três, né? Que sobrou. Esse terceiro que sobrou, a gente risca. Só que eu vou pegar um estilete que corta melhor. Porque esse daqui já tá muito velhinho. E ele já não tá cortando mais nada. Deixa eu ver. Bom, gente. O quarto cortado, eu vou colocar o número quatro. Ó. O quarto cortado. Tem que ser com estilete, porque a tesoura mastiga tudo. Então, aí não vai ficar um bom acabamento, tá? Então, tem que ser com estilete mesmo. Agora, nós vamos cortar o cinco. Esse três aqui, gente, ó. Que é o três que serviu de base pra cortar este quatro. A gente põe ele lá no canto. E agora, nós vamos cortar com o número quatro, tá? Então, vamos lá cortar o cinco com o número quatro. Então, já vou marcar aqui, ó. Cinco. Ó. Já marquei cinco. E vamos cortar. Só que esse meu estilete, ele tá um pouquinho cego. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Pra quem não sabe, né? Utilizar o estilete, já vou ensinar. Pra quem não sabe, tá, gente? Tirei essa partezinha de baixo. Ó. Essa daqui, ó. Tá presa, tá? Ela tá presa. Se eu quiser soltar, eu vou abrir aqui. Aí, eu... Aí, ó. Ó. Ela vai... Mas é o que eu vou prender. Então, eu vou abrir aqui. Que é o contrário do que eu tava falando, né? Agora, aqui, ó. Tem uma aberturinha. O que que nós vamos fazer? Enfiar a parte do estilete aqui, ó. Ó. Enfiei. Agora, eu quebro. Olha, gente. Quebrei. Tirei essa partezinha que já tá cega. Fechei de volta. E agora, eu abro. E agora, vai cortar. Pronto, pessoal. Olha, o número 5 já está cortado. Esse 4 aqui fica lá. E eu vou cortar agora. Ele vai me servir de molde, tá? O número 5. E assim sucessivamente, gente, ó. Aí, depois, você pega o 6, o 7. Nunca corta com o mesmo, tá? Essa aqui é a grande dica. Dica de ouro. Nunca corta com o mesmo. A não ser que você queira fazer um tubo. Mas, como a gente tá fazendo o cachepô aberto. Então, nunca corta com o mesmo. Agora, a gente vai cortar o sexto, tá? Eu já vou marcar aqui 6, ó. 6. E vamos fazer o círculo do sexto. Bom, agora, esse daqui é o 19. Então, deixa o gostei de vocês, gente. E se inscreva no canal. Comenta o que vocês estão achando. Olha, gente. Esse daqui já é o 19. Agora, nós vamos fazer o último. Porque o nosso cachepô vai ter 20 círculos, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o último, que é o vigésimo. Pronto, gente. Esse é o vigésimo. E agora, vamos pegar todos aqui, ó. Ó, tá vendo? Cortando assim, um servindo de molde pro outro, sem ser o mesmo, ele fica em degraus. Tá vendo? Olha, ele vai crescendo. E é isso. Essa é a nossa intenção, né, gente? Que fique em degraus. Agora, vamos continuar aqui, ó. Agora, a outra está. A gente vai pegar o de número 3, né? E vamos medir 2 centímetros aqui na borda, tá vendo? 2 centímetros. Porque o nosso vaso, ele vai ter, acho que 2 centímetros. Vamos colocar 1 centímetro e meio, porque senão vai ficar muito grosso, né? Então, eu... Ah, antes disso, deixa eu falar pra vocês. Gente, olha, os meus... Eu fiz 20, porque olha só a grossura do meu papelão. Ele é bem grosso, tá vendo? Não é daqueles fininhos. Se o seu é fininho, é bom você deixar bem mais, né? Porque o meu já ficou bem alto, porque o meu papelão é bem grosso. Vocês viram a dificuldade pra cortar. Então, vamos lá. Vamos marcar 1 centímetro e meio aqui, ó. A gente vai marcar 1 centímetro e meio em toda a borda, tá? Olha, pessoal. Eu marquei 1 centímetro e meio em toda a borda. Fiz um circo. E agora, eu vou recortar isso daqui, tá? Eu vou completar aqui, pra ficar mais fácil. Tá vendo? Então, vamos lá recortar isso daqui. Pronto, gente, ó. Meu estilete tá ficando cego de novo. Daqui a pouco, ó, antes de terminar, eu vou ficar sem estilete. Porque eu tô tirando gominho por gominho. Mas vamos lá, ó. Ó, tá vendo? Vai ficar com essa boca aqui, ó. Então, como eu já colei, ó, o 1 e o 2, né? Que a gente grudou. Agora, nós vamos grudar o terceiro. E agora, essa rodelinha aqui, que é a terceira, né? Vamos marcar aqui três. Essa rodelinha aqui, nós vamos... vai seguir de base. Porque vai servir de base pra gente fazer o próximo, tá? Então, vamos lá. Vou pôr certinho no meio, né? Pra não ficar torto. Deixa só eu ver o negócio aqui. 1 e meio. Pra ficar certinho, gente, eu fiz um ponto de 1 e meio aqui, um ponto de 1 e meio aqui. Eu vou fazer aqui quatro, que fica mais fácil, né? Pra gente não cortar o negócio torto, né? 1 e meio aqui. E 1 e meio aqui. Aí, eu ponho bem no meio, ó. Põe bem no meio, bem no lugar certo. E círculo. Pronto. E agora, eu corto. E aí, eu vou fazer isso com todos, tá, gente? Ó, esse daqui... Eu vou descartar ele, tá? Ele não vai servir mais pra gente. Não pra esse trabalho. Talvez até um próximo. Mas agora não vai servir mais. Então, pra não confundir, não vou deixar ele aqui. De repente, ele... A gente pega por engano e faz uma base aí. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau pra esse. Tchau pra vocês. Olha só, como que ficou bacana. Qual é a última etapa agora? Agora, a última etapa é impermeabilizar. Então, a gente vai impermeabilizar. Vou deixar só secar um pouquinho, pra gente poder impermeabilizar, tá bom? Aí, vou deixar assim de ponta cabeça. Vou colocar o peso em cima. Aí, agora, a hora que secar um pouquinho, a gente impermeabiliza, tá bom? Bom, pessoal, já secou um pouquinho. Agora, nós vamos impermeabilizar. Com o que que a gente vai impermeabilizar? Eu coloquei aqui a mesma medida de cola e a mesma medida de álcool em gel. Cola que você tem na sua casa. Aí, você mexe bastante. Se você ver que fica muito branco, você põe um pouquinho mais de álcool em gel, pra ele poder ficar assim, meio transparente. Essa gosma, assim, ó. Ó. Tá vendo? Não tá branco. Tá meio transparente. Parece aquelas barras de silicone, né? De cola de silicone, ó. Então, vai ficar assim, tá? Esse grude. Pra gente passar aqui no nosso trem. Olha como que ficou bonito. Ó, muito bonito, né? Eu tirei algumas rebarbas com estilete, né? Eu vim assim com estilete e fui tirando as rebarbas. Sempre tem algumas pontinhas, né? A mais. Aí, você vai tirando assim as pontinhas a mais. Olha o detalhe. Esse detalhe aqui que é legal. Que é bacana. Agora, depois que a gente impermeabilizar, ele vai ficar mais lindinho ainda. Que ele vai ficar impermeabilizado. Opa, tá escorrendo aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. No fundinho aqui. E a gente passa em tudo. Pra evitar mofar. Pra evitar... Se ela, de repente, se molhar um pouco. Não vai ter problema, porque tá impermeabilizado. Lógico que não vai poder pôr na água, né? Você não vai poder plantar direto nele, né, gente? Isso daqui é pra pôr o vasinho aqui dentro. Por isso que chama cachepô. Suporte pra vaso. Tá? É um suporte pra vaso. Então, não é um vaso. Pode deixar no gostei de vocês. Eu vou ficar muito feliz. Se vocês deixarem o gostei aí. Se comentar... Comenta bom dia, boa tarde, boa noite. Agora tá uma tarde muito linda, ensolarada. Ai, que horas você tá vendo esse vídeo? De dia? De tarde? De noite? Deixa aí, ó. Bom dia. Tô vendo agora de dia, de noite. O tal dia, né? O tal dia, né? Tem isso também, né? E às vezes a gente dá umas bobeiras, né, gente? Eu mesma. Eu sou uma pessoa muito desligada. Não vou falar que eu sou uma pessoa sem noção, né? Mas eu sou muito desligada. Então, às vezes eu fico vendo vídeo dos outros, vídeo antigo. E eu tô achando que o vídeo tá lá, né? Na época. Na nossa época. E o vídeo já tem três, quatro anos. E aí depois eu quero comentar ainda no vídeo. Ai, meu Deus. É só depois que eu me ligo. Então, né? Sei lá quando você tá vendo esse vídeo. Mas deixa aí. Ué. Ó, eu tô batendo papo. Mas eu tô aqui, tá, gente? Impermeabilizando o nosso cachepuzinho. Que ficou muito lindinho. Gente, impressionante como já secou aqui, ó. Ó. Nem parece que eu passei aqui, ó. O calor tá tão grande aqui. Tem dia que teve aquele de papetagem que a gente fez. Ficou uma semana pra secar. Agora, esse daqui com calor que tá, hoje tá demais de calor. Olha, já secou. Então, eu vou pôr assim. E vou fazer dentro. Eu não ia fazer dentro. Eu ia esperar secar. Mas tá secando tão rápido que eu já vou fazer dentro. Olha só. Olha só. Tá bem molhado aqui fora ainda, né? Já já seca. Daqui uns 10, 15 minutos já vai tá sequinho. Aí já já eu mostro como que ficou. O resultado, tá bom? Então, gente. Olha só. Finalizando. Já tá seco, né? Já tá bem sequinho. Olha como que ficou bonito. Bem diferente, né, gente? Olha. Ficou bem bacana, né? Agora, eu aproveitei os círculos, né? Que sobraram. E fiz um outro. Com os círculos daqui de dentro, eu fiz esse daqui, ó. Fiz um menorzinho, tá vendo? Falei... Falei, é, deixa eu fazer mais um. Pra não jogar esses círculos todos fora, né? Que eu fiquei com dó. Ficou o maior trabalho pra cortar, né? E a gente vai jogar fora. Aí, olha. Tá vendo? E aí, eu aproveitei o círculo daqui e fiz mais um outro. Olha só que pequenininho. Esse daqui eu já comecei pelo 8, porque as partes menores eram muito pequenininhas. Então, não sei se vai dar pra vocês verem. Peraí, deixa eu ver. Aqui, ó. Olha lá dentro. Número 8. Tá vendo? Eu comecei pelo número 8. Então, ele ficou bem menorzinho. Tá vendo? Olha só. E dava pra fazer até um outro menorzinho, né? Mas aí, eu não tenho tempo pra isso, pra cortar, porque... Os círculos são muito pequenininhos. E aí, eu não ia conseguir pôr esse vídeo aqui... É... No dia certo. Então, eu fiz só esses dois mesmo, tá bom? Ó. Esses três, né? Tá vendo, gente? Ó, com a sobra, deu ainda pra fazer mais um e mais um. Pra você ver que quase nem sobrou papelão. E é isso. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Se inscreva no meu canal, porque toda semana tem novidade. E... É isso. Então, fique com Deus. Fique em paz. Tchau, gente. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.